Oi! A receita de hoje é um delicioso, maravilhoso, vovó de palmito e uma farofa que, pra mim, assim, é uma das melhores que eu faço. Uma farofa de D&D muito gostosa. Vocês não estão entendendo o que é essa receita, sério, sério mesmo. Vocês precisam testar ela porque ficou muito, 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 muito saborosa mesmo, real oficial. E a gente espera que vocês gostem. Vamos colocar em uma panela duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma cebola em cubinhos bem pequenininhos, refogue por três minutos e acrescente dois dentes de alho. Refogue por mais um minuto, acrescente meia xícara de tomate pelado. Aqui, antes de botar na panela, eu triturei no mixer pra ele não ficar tão grumoso. Eu queria que ele ficasse um pouco menos pedaçudo. Acrescente meia colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, refogue por mais três minutos e acrescente 300 gramas de palmito, meia xícara de purê de aipim, aqui eu só mesmo processei o aipim bem molinho e ainda quente, meia xícara de leite de coco, aqui eu usei o de garrafinha. Agora vamos mexer tudo e cozinhar por cinco minutos. Depois disso, você já pode desligar o fogo, acrescentar meia colher de chá de azeite de D&D, uma colher de sopa de coentro fresco picado e é só misturar tudo e reservar. E agora vamos para a nossa farofinha bem deliciosa. Em uma frigideira, duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de azeite de D&D, meia cebola em cubinhos bem pequenininhos, refogue por três minutos e acrescente uma xícara de farinha de mandioca. Misture bem, acrescente meia colher de chá de sal e agora vamos mexer até essa farinha ficar bem torradinha por mais ou menos dez minutos em fogo baixo. Depois desse tempo, você prova, ajusta o sal se for preciso e agora é só mexer e tá tudo pronto. E agora sim! E... Tá na mesa! Tchau! 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 E então essa foi a receita desta terça-feira. Essa receita serve em duas pessoas tranquilamente, então se você quiser fazer aí pra uma galera, pra sua família, precisa dobrar ou triplicar ou quadruplicar a receita, enfim, fazer... Vai contando de dois em dois aí pra ver o quanto que vai precisar. A gente já tinha uma receita parecida com essa no canal, porém foi bem, bem, bem... A gente ainda morava em São Paulo. Bem, bem nos primórdios. Então a gente não tinha muita malemolência das coisas, nem muito menos das medidas, a gente não trabalhava com medidas universais ainda. Então daí ficou um pouco mais difícil de seguir a receita, então é por isso que a gente tá fazendo essa receita, com algumas modificações atualizadas, muito mais maravilhosas, muito mais gostosas pra vocês. Então não se esqueçam de se inscrever neste canal, se você não é inscrito, aperta o botão vermelho, compartilha com todo mundo, mostra que não precisa de camarões para fazer um bobó bem delicioso, que comida vegana é muito gostosa. Aqui deste lindo lado não tem só a nossa bola de pelo, mas tem também as nossas redes sociais, que se você não é inscrito ainda tá na hora de se inscrever. E também lembrando, sempre que você fizer as receitas do canal, faz uma foto bem bonita e manda lá pra gente com a hashtag TNMVeg, tô no Instagram, que a gente ama muito ver as fotos de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau. E agora chegou o momento mais esperado, que eu vou provar com vocês esse bobó maravilhoso. Olha aqui, eu coloquei nesse potinho que eu queria muito, que eu gosto desse potinho, então eu coloquei aqui e eu vou comer com vocês. Farofa, coloquei um pouquinho de farofa e aqui o bobó, meu Deus. Só o cheiro disso aqui. Eu amava comer bobó de camarão, era uma coisa assim que eu gostava muito. Por sinal, camarão foi uma das coisas mais difíceis assim pra deixar de comer. e eu amava muito o bobó. E pra mim, sinceramente, isso aqui, cara, não precisa de mais nada, sabe? É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Então, fica a minha dica, façam esse bobó junto com essa farofa e depois me contem o que vocês acharam, porque... Olha, tá muito bom, muito bom mesmo. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Hum... É só isso mesmo. Eu não tenho condições, porque é muito bom. Hum... A gente se vê no próximo. Tchau! Esse é o Chico. Ele é maravilhoso. Hum? Que lindo tamanho. Ó, beijinho doce. Tchau. 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 Tchau.